Vamos lá jovenzinhos e jovenzinhas do canal para a nossa série Linux Game E quem tá de volta, o problemático Big Toro depois de uma série de ban No decorrer do vídeo aí galera, eu explico a questão do banimento aí Mas só pra gente dar uma resumida aqui Essa série Linux que eu tô deixando aí foi do Usaurinho OS da aula passada Que no caso o inscrito, vocês né Indica o Big Toro, passa 15 dias com o meu adistro Linux aí E faz uma review do que você acha Então galera, continuando os vídeos passados aí do Usaurinho OS Gostei muito e aí só ficou esses vídeozinhos de finalização no meu computador No caso os vídeozinhos passados que eu tinha postado do Usaurinho OS Infelizmente eu não tenho mais no computador E devido aos torrentes que o Big Toro botava Levou, na verdade né, muito ban Sem o canal ser monetizado, eu não entendi Acho que é por denúncia ou algum comprou aí Um fã revoltado do Big Toro Mas, sem demora, fica aí que eu só vou terminar de postar aí Ao inscrito aí o agradecimento Mas gostei muito do Usaurinho OS Fico feliz em usar essa distro Linux Acho que também você, senão você não tinha indicado ao Big Toro Então só pra finalizar A gente vai decorrer esses 3 a 4 vídeos aí Que ficou faltando do Usaurinho OS E depois eu volto com o polêmico OpenSUSE LIP Que eu fiquei devendo a vocês galera Desde as aulas passadas Por que não OpenSUSE LIP, Big Toro? O OpenSUSE LIP não roda jogos? Não tem V-Sync? Não tem Mesa Drive? Essas e outras polêmicas a gente vai resolver aqui Por que você não acha conteúdo nenhum galera Do OpenSUSE LIP no Google Relacionado a benchmark e games? Essas e outras perguntas vocês vão ver aqui Mas eu vou deixar só uns poliezinhos de leve aqui Que a galera acha que o OpenSUSE LIP não pega joguinhos Vocês vão ficar surpresos ainda mais com o desempenho Um kernel que não tem Fecine Que Mesa Drive compilado E roda esses joguinhos atual Kernel e Drive antigo Essas e outras polêmicas Vocês vão saber daqui a pouquinho Feito isso, segura a vinheta aí Próximo vídeo Lembrando, terminando os horinhos OS E o Big Toro dá de volta E se o Big Toro dá de volta Deixe aquele velho like e compartilha Fuuui Vamos lá jovenzinhos e jovenzinhas Para mais um videozinho do canal Aí na nossa série O que aconteceu com você e o Big Toro Que ficou esse tempo todo sem postar vídeo Eu queria botar vídeo para essa galerinha E não poderia Porque o Big Toro levou ban Porque Big Toro você levou ban Porque o Big Toro botava os joguinhos free 0800 aí para vocês Com torrente e link na descrição Se alguém que acompanha o canal aí Percebeu que eu tive que apagar Todos os joguinhos aí do canal Se não eu ia perder o canal E o pior de tudo do canal ainda Nem monetizado é Então por denúncias Eu acabei levando ban E por causa que eu levei ban Galerinha Eu não vou poder mais disponibilizar Link nenhum de torrente Nem de programas Nem de jogos O que o Big Toro pode fazer aqui para vocês É mostrar aqui Como é que está o desempenho E comparar No caso Essa distro que eu uso E recomendo para vocês Como eu falei em outros vídeos Que é nada mais nem nada menos Do que o Zorin OS Galera Essa é minha distro Linux Do dia a dia Com interface XFCE E se você gostou desse tema aqui Cabuloso do Big Toro O Big Toro também vai mostrar a vocês Como vocês podem deixar O XFCE de vocês Nesse tema Do nada Estilo Cyberpunk Mas voltando ao assunto Big Toro E os joguinhos Como é que vai ser Galera Os joguinhos aqui Eu só vou poder mostrar a vocês Como eu faço Para ele rodar Esses joguinhos 0800 Da comunidade Free Para quem não sabe Aqueles velhos Pirateixam Mas eu não vou poder deixar Link nenhum Como eu falei Infelizmente Mas eu vou fazer uma comparação Aqui galerinha Para vocês falarem assim O Big Toro Você abandonou o Open Source Não galerinha Como eu botei em todos os vídeos O Open Source Eu digo para entusiasta De jogos Mas não Na sua distro Do dia a dia A distro que eu recomendo E eu uso no dia a dia É o Zorin OS Galerinha Essa distro aqui Para lhe falar a verdade Não me dá dor de cabeça Nenhum E também não fica Tão abaixo assim Nos games Eu vou fazer uma comparação Para vocês aqui Eu estou na versão Do XFCE No Zorin OS E vou comparar Com a versão Gnome Coiland No Open Source TW A galera tem aquele mito Que o Gnome É mais pesado E o XFCE É mais leve Lembrando que eu instalei aqui A nova versão Do Kernel E a nova versão Do Drive De vídeo No Zorin OS Porque Por padrão Ele vem com o Kernel E um Drive Mais antigo Então não seria justo Eu fazer uma comparação Mesmo lá Com o Open Source O Open Source TW Com a versão Muito inferior De Drive E Kernel No Zorin OS Então Eu botei os dois ali Pareado Mas mesmo assim Vocês vão ver Que com o Gnome O Open Source O Open Source O Open Source TW Sempre Dá a frente Aos joguinhos Mesmo Com a interface Aqui Mais leve Com o XFCE Não me pergunte O Open Source O Open Source O Open Source TW tem Mas se você Vê algumas Reviews E a galera Que está usando A interface Wayland Vocês vão ver Que vai ser Qualquer joguinho Que vocês vão colocar Aqui Vai ser Sempre superior Ao Shell Nesse novo Kernel E Drive Atualizado Então galera Quando a gente Bota assim E fala assim Não Eu vou fazer Uma comparação De uma disto Igual a outra O certo mesmo É comparar disto Com o mesmo Kernel E mesmo Drive Mas como Eu volto a dizer Aqui O Open Source TW Sempre Vai estar A frente Questão De Drive E Kernel Então não tem Como eu fazer Nunca Uma briga Justa Então Para eu botar Mais fogo Na linha Aqui Eu posso Pegar a interface Mais leve Que essa Que eu uso Que eu uso O XFCE E o Zorinho OS Aquela versão Light E comparar Com o Gnome Open Source TW Mesmo Ela estando Com o mesmo Kernel A diferença É que o XFCE É mais leve Então em teoria Você vai ter Mais desempenho De FPS Do que o Gnome Que é mais pesado Será? Isso aí Que vai ficar Nos testes Dos joguinhos Aí Para vocês Compararem Eu também galerinha Estou só organizando Aí E vou botar Um grupo De acessórios Que eu quero trazer Para vocês Aqui Que funciona No sistema Do Pinguim E vocês Ainda não sabiam Como Home Tite 5.1 Os controlinhos Da Fly Edition Mouse Game Teclado Game E Headset Game Então eu vou trazer Uns acessórios Para mostrar A vocês Que funcionam Também De boa No sistema Do Pinguim E deixar O link Para vocês Também Se vocês Puderem Comprar Nesse link Também Vocês vão Poder Ajudar O canal Com qualquer Comissão De 1 ou 2% Que entrar Já é lucro Porque o canal Não é monetizado E aquela Galinha Que quer ajudar Também No Pix Eu fico Feliz Da vida Então esse Video Foi mesmo Para relembrar Os velhos Tempos E mostrar Que a partir Deste Final de Semana Vai ter Vídeos Novos No canal E recheado De jogo Mas lembrando Que infelizmente Eu não vou Poder deixar Link Nenhum Na descrição Então fica Aqui um abraço E um cheiro Do papai Big Toro Para vocês Se cuida E aguarde Os videozinhos Do próximo Canal Lembrando Que a gente vai Nos próximos Vídeos Vamos botar Esse tema Cabuloso Também No XFCE De vocês Gostaram Cyberpunk Show Galerinha Então Só guardar Os próximos Vídeos Ativar As notificações Que o Big Toro Já volta Fuuu Vídeos 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 Tchau